aqui tá certo né ele só fazer este aqui é o maior ponto porque se ele pegar outro ponto não vou nem responder lá já vou pegar aqui direto mais urgente do que do que lá em cima e aí ele faz aquele eu passo este aí eu posso responder aqui e aí faz alguma coisa assim e aí eu posso deixar também eu posso fazer algo assim eu tomei aqui reduzindo a influência do lado esquerdo dele ele solte com um pouco mais de território ele tem centro também pode fazer outra coisa vai partir ou jogar outra coisa é possível tá invadi eu acho que ele acho que faz mais sentido ele bloquear para cá para continuar desenvolvendo como eu dele deste lado acho que ficaria mais e eu não sei qual que é melhor mas eu acho que o jogo vai continuar parelho né pode deixar que também o jogo ficou bem parelho parelho aqui eu poderia também não ter respondido eu tava pensando fazer alguma coisa assim ó assim ou assim mesmo e aí seria responder para cá eu posso continuar fazendo esse tipo de josec assim eu posso fazer este eu começo a conectar os meus dois grupos né eu vou ter uma perda aqui do lado esquerdo mas eu conecto esses dois grupos e eu tô atacando indiretamente ser o ataque contra ser não é para matar é só para lucrar mesmo especialmente esse tipo de grupo esse tipo de grupo é muito difícil de matar só vou começar a conseguir fazer uma ameaça muito forte de matá-lo né se por exemplo eu jogo outro lugar e eu consigo fazer este aí sim eu posso começar pensar a matá-lo porque no momento né ele tem movimentos como esse que são muito é fica muito difícil é de matá-lo porque o que que acontece se eu quiser continuar tirando a base dele ele faz algo assim eu não consigo cortar porque senão é um desastre né e aí eu também não consigo viver exatamente né no mínimo ele tem este corpo mas é se conectar e ainda não dá para eu salvar este grupo então pensei nem responder que que seis era uma opção é que seis e aí bom o André ele tá perguntando né se daria para ignorar este daqui acho que é uma opção eu acho que você poderia por exemplo fazer algo assim vai ficar um jogo meio maluco bem moderno é mas eu acho que é válido é movimento de abertura é um negócio meio vago assim não foca muito na abertura que não é assim tem tanta coisa possível não vai ser isso que vai mudar a vida de ninguém a gente tá chegando no momento em que começa a mudar a vida de alguém também porque a gente já investiu em grupos localmente né a partir do momento que tem algum investimento local né preto investiu em A e eu investi em B o preto investiu em C e preto eu investi em D né então se eu conseguir destruir o investimento seja capturando seja fazendo outra coisa eu posso capitalizar sobre tudo isso é capitalizar melhor do que fazendo um simples movimento de abertura simples entre aspas eu acho que é possível jogar este aqui né eu acho que seria mais próprio jogar assim ou fazer este também tem este óbvio se ele faz este aí ele tá meio que me obrigando a atacá-lo né tem a sequência meio que do alfagor e é aquela que faz assim e aí se o branco cortar faz eu não lembro exatamente como que era mas uma sequência de sacrifício que eu não realmente eu não quis porque é uma sequência meio complicada assim a partir de errar né então os dois lados é fácil de errar né mas eu não tava querendo fazer ela sim já é uma pinça né que tá ajudando a desenvolver a partir deste canto é preciso que essa é uma direção secundária deste canto neste canto gostaria de primeiro desenvolver para a direita e depois desenvolver para cima Ah mas a extensão da direita o preto já pegou bom então eu venho aqui para atacar ele tem que fugir ele pode tentar fazer eu não acho que eu não sei se tem outro movimento francamente porque faz assim assim eu não tava querendo fazer este porque depois tem este movimento e fica muito difícil de eu conseguir continuar o ataque eu tenho muitas fraquezas na minha forma né se eu fizer algo assim ainda não tá muito claro exatamente como que eu vou continuar atacando faz assim assim ele pode só continuar se atravessar talvez mas não parece que eu não criei muito sabe tipo não sei exatamente ah tá bom aí aqui ele faz isso eu posso fazer assim né bom talvez algo assim seja melhor não parece ok fazer algo assim quando ele faz este eu faço isso ele faz é este eu tava pensando em cortar é mas não me pareceu ser uma boa acho que se ele não sei qual que eu tava pensando em estender talvez assim é que tem tem esse tipo de coisa né eu posso tentar fazer assim e tentar cortá-lo de qualquer maneira se ele fizer este aí que eu posso fazer eu posso descer aqui já diretamente tem coisas como esse tipo de jogada né e que se conforme ele vai saindo né ele não consegue muito bem sair porque eu também saio e se ele sair com essas pedras eu também saio mais uma vez e aí ele sai para cá e eu fecho e se se ele sair para cá e aí eu peço deste lado e capturo as pedras aí então eu e talvez seja possível também jogar essa eu não sei se ele tem um perigo desse tipo de coisa mas eu acho que não é tão perigoso assim é um pouco perigoso né porque se é assim ah não se bem que não tem problema ah tem problema assim então se ele fizer este aí ele ele me capturando e cheguei ele me capturando sempre então quando ele faz este eu teria que fazer este e aí ele faz assim e me captura tudo assim então é perigoso então se ele fizer assim e depois quiser me cortar eu tenho que fazer este e se ele fizer assim e tem que tentar ser assim assim e assim e assim e assim e se ele fizer este aí vai ser um cor bem desagradável eu não fiquei muito fã de cortar aqui eu acho que tem muito está muito em aberto né tanto tanto o caminho para cá quanto o caminho para cá está muito em aberto assim e aqui fica e aqui fica na verdade esse hanner era tudo que eu eraerson vou querer na verdade para eu fazer este hanner mais e ainda então eu Por quê? Porque eu quero fazer A de qualquer maneira e deixar problemas na forma dele, né? Ele vai ter o problema de B. Se ele faz este, eu ainda acho que consigo fazer este, mas a forma dele no exterior tá muito mais forte, né? E se eu quiser continuar pra cá, ele continua. Ele não precisa nem responder aqui, ele pode tentar sair. E eu não tenho como capturar diretamente o grupo A. E o meu grupo B não tá muito forte. E este grupo aqui C, ele não tá fraco, mas ele não tá vivo absolutamente, né? Direto. Então quando ele faz este aqui, quando ele faz este run, ele me deixou muito mais confortável. Então é, aí eu faço este aqui e pra mim acabou quase. Se ele faz este corte, que eu achei legal, é que quando eu faço este, ele tinha que ter saído, né? Se ele sai, a ideia é que eu não consigo fazer este, né? Porque senão ele fica... Então vai demorar um pouquinho de tempo pra eu realmente conseguir solidificar este grupo. E contanto que o grupo A esteja meio que no centro com poucas liberdades, eu vou ter que ser forçado a defendê-lo múltiplas vezes. E como a gente viu também, este grupo B não está totalmente invulnerável. Então eu faço alguma coisa assim. E aí, não sei o que ele faria aqui, né? Talvez ele faz este e captura em escada. E aí eu vou ter um grupo aqui, né? A partir daí eu ainda acho que tá boa pra mim. Mas eu vou ter um grupo pra gerenciar, né? Dois grupos na verdade, né? A e B pra gerenciar. Aqui fica difícil de ele cortar, né? Se ele cortar, não tem como, né? Quando ele faz este... Aí sim ele vai poder pensar em cortar. Não sei se ainda dá, mas... Porque tem muito ágil, né? Dá até dá, mas... Por exemplo, se eu jogar em outro lugar... Ali é muito importante esse movimento, né? Se jogar em outro lugar, quando ele me corta... Aí agora ele pode me cortar, realmente. Mas eu vou ter movimentos como... Este aqui, por exemplo. Eu acho. Não sei nem se funciona. Se ele descer, aí eu posso fazer assim. E aí assim. Será que ele pode sair? Acho que ele talvez até consiga sair, né? Então... Tem muito... Ah, se eu consigo fazer mais um. E será que eu consigo mais um? Eu acho que não... Eu não tenho escada. Agora, né? Eu não vou conseguir capturar assim. Ele consegue sair. É, ele consegue sair dos dois lados. Ele faz este. Aí, legal. Ele tá fazendo o meu dele. Blá, blá, blá. Mas tem muito ágil por aqui, né? Este daqui é um movimento bem comum. Bem comum por quê? Porque se ele faz deste lado, ele tá danificando o grupo A. Se ele faz do outro lado, que nem ele fez na partida... Acho que mais tarde, não. Ele tá danificando o grupo A. E ele ainda tem que... Ainda tem muito ágil contra os dois grupos. Independente de que lado ele faz saltar. Lógico que aqui ele tinha que ter feito este, né? Feito este atalho e tentar... Quando ele atravessa a minha forma de A pra B... Vai ficar mais fácil de lidar com aquelas fraquezas que a gente viu em C. E aí, se eu... Independentemente do que eu faça lá em cima... Pelo menos você vai estar mais forte pra cá, né? Aí, quando eu faço este... Vou fazer assim, assim... E assim... E agora, acho que o edge não funciona. Não funciona. Vai ter uma forma muito melhor. Então, aqui eu tenho a escada, né? Não sei por que eu tava... Antes de ele ter jogado aquele lá... Eu tenho esta escada, né? Vou jogar esta. Mas mesmo que eu tivesse que jogar assim... Eu acho que não tá ruim de tudo, né? Porque eu posso até conectar aqui e ele não consegue me cortar. Porque aí... O que eu posso fazer aqui? Eu acho que eu posso... É, eu posso até conectar. Porque ele não consegue fazer este, né? Aí, faz assim... E ele pode fazer chatari também, mas... Não agrega valor nenhum. Se eu... Capturar as coisas. Ele pode já estar meio que defendido indiretamente. Mas ficou... A situação ficou pior ainda, né? Quando eu... Eu poderia ter feito este, mas... Não parece bom, porque ele vai conseguir entrar aqui. E aí, perca um monte de território. Começa só... Ficar paciente. Quando ele faz este... Quando ele faz este, eu venho e faço este. Se ele for defender, ele tinha que defender assim. Aí sim, não conseguiu mais entrar. Quando ele faz este, ainda sobra muito ágil. E aqui, ele tinha que ter defendido aqui, assim. E aí, agora, né? Se eu jogar em outro lugar... Tudo bem, mas ele vai... Pelo menos ele tem este... Em center, né? Então, é muito grande. Não é só... Não é só ponto... É a captura de pedras. É... É o... Este fim de jogo também. Tem um valor implícito. E ele... E é tudo... Eu faço tudo isso em center também. É... Ele tá se defendendo pra não tomar a center. Captura em center. Captura em center é muito, muito grande. Aqui, talvez, ele pudesse ter... É... Aqui, ele deveria, acho, ter conectado. Aqui, eu vou responder. E aí, ele já defendeu bastante ponto. Eu não tenho como não responder. Se eu não responder, né? Se eu jogar em outro lugar... Aí, ele pode... Eu acho que ele já consegue me matar. Pelo menos ele consegue me matar. Ele faz assim. Será que eu consigo ver ainda? E aí? Se fizer assim... Aí, se fizer assim, só conecta. E se fizer... Se fizer assim... Talvez dê pra matar ainda. Assim. E se ele conectar pra cá... Aí, dá pra... Talvez se eu... Oh, eu sou amor. Fica assim. Tá bom, tá bom? E se... E se... Vamos salvar aquilo lá, não. E aqui, quando eu faço isso, parece tipo... Ah, primeira linha, não faz ponto nenhum. O que que é isso? Mas não, é muito importante. Primeira linha... Importante. Por quê? Porque eu amo inteiro dele, né? Se... Ahn... Sei lá. Eu jogo em outro lugar. Né? Eu capturo lá em cima. Que é grande também. Sei lá. Ele bloqueia. Eu capturo. Depois ele vem pra cá e... Nossa, ele defendeu toda essa região aqui que eu fiz ponto, né? Ele faz na partilha eu fiz ponto nessa região. Agora, quem tá fazendo ponto é ele. Ele tem uns 20 pontos de diferença. Aqui, ele tinha que ter continuado, né? Este corte aqui não existe. Porque você já defendeu milhares de vezes ali. Então, aqui, eu começo a fazer realmente ponto nessa região, né? Tinha a possibilidade de acontecer algo assim, né? Na partilha. Fazer algo assim. E aí, assim. E aí, ele captura. E aí, eu... De alguma maneira, eu viveria aqui, talvez. Será que dá pra viver assim? Assim. E aí, eu tô vivo. Nossa, se... Se ele pro outro lado fizer este... Aí, eu posso fazer assim. Aí, faz este. E aí, eu tô vivo. Assim, eu já tô vivo. Então, este é um movimento crucial. Ele faz este, eu tô vivo. Por quê? Porque quando ele faz este, ele não consegue eliminar o movimento. Então, tá? Mas eu tentei pra uma variação mais pacífica aí. E o importante é manter o center, né? Nessa etapa do campeonato. Este movimento não é muito bom. Porque eu vou fazer o nó de bambu e eu vou continuar com o center. Pra continuar invadindo. Então, aqui, tinha que ter feito alguma coisa diferente. Este, acho que não funciona. Não sei. Se eu fizer aqui... Ele faz alguma coisa assim. A forma dele fica muito boa. Então, se eu capturar, continua sendo arriscado, né? Porque eu posso... Talvez eu consiga ainda me conectar. Algo assim. Mas ainda é portável. Então, talvez eu consiga viver. Não sei. Faz assim, assim. Parece muito arriscado. Talvez este aqui fosse possível. E aí... Se eu tiver que fazer este. E aí eu vou cortar. Aí você me dá. No máximo você me dá. E aí você defendeu a maior parte do moio. Quando eu faço este, aí não dá mais certo defendendo. É. Aqui teria sido melhor fazer assim. E aí, no máximo eu vou conseguir diminuir um pouquinho. Não consigo nem fazer este. Acho que... O preto tem escada, né? Tem este. Mas, vê que assim funciona. Ah, tem bem assim, né? E aí vai... É possível morrer aqui. Não, acho que vai. É. É, e aqui essa pedra... Foi extremamente danificada. Vai ficar difícil de defender o lado direito. Se eu faço este, ele faz este. E aí se eu capturar, ele desce. Então ele mantém quase todo o território dele. Aqui se ele descesse, eu tenho como fazer ou algo assim. Não sei se é o melhor. É, parece uma boa ideia. Então, ó. Ah, já sei. É... Se ele descer, eu posso fazer este. E aí eu faço assim. E aí eu conecto. Mas isso daqui não era o que eu tava pensando em fazer. Na verdade, eu ia só deixar e fazer assim. E dependendo de como ele respondesse. Se ele responder assim. Aí beleza. Eu posso fazer este. E conectar tudo. Se ele responder assim. Aí eu tenho toda aquela redução do que aconteceu na partida. Mas eu também tenho este. E aí eu consigo meio que me conectar lá no topo, né? Não é bem conexão. Porque ele pode fazer este, né? Mas é um negócio que eu posso fazer em centro. Sei lá se é uma boa ideia do que eu fiz aí. É, o resto é... E eu ser pequeno. Era isso que eu tinha pra se partir. Alguma dúvida? O André está assistindo? O André está assistindo? Depois de perder o grupo do esquerdo, não tinha como ganhar mais. É, eu acho que... Ele fez um... Esse morro que ele fez aqui. A esquerda ficou bem grande. Eu também joguei meio... Não passivo, né? Mas... Quando ele fez este aqui, eu joguei meio... Ah, não, 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 não. Estou aceitado. E aí eu só faço umas reducõezinhas. Mas eu esperava, pelo menos, manter um pouco mais de território. Ah, mas eu achei que foi bom o resto, né? Depois, é... Aqui, como eu disse, né? Você queria fazer tenuque, 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 mas a sua forma não estava suficientemente boa, né? Especialmente devido ao arge de A. Ah, eu gostei que você fez tenuque pra fazer B em algum momento, mas eu não lembro se era o momento certo, né? Aqui, né? É legal você fazer este e continuar fazendo território, mas quando eu faço um movimento como este, você tem que entender que você vai fazer um compromisso. Aí você pode fazer, sei lá, um compromisso assim e falar, ó, eu te dei essas pedras aí que você tanto queria. Mas elas não são uma captura limpa, né? Eu ainda tenho que colocar um movimento pra cá. Então, você meio que fala, ó, Branco, se você quiser capturar, você pode capturar, mas você tem que gastar mais o movimento. Aí fica pequeno, entendeu? Se eu quiser capturar essas pedras, gastando mais o movimento, nessa altura fica pequeno. Mas eu acho que eu quase que tenho que fazer isso, porque se elas saírem, você está muito forte no entorno. Então, se você poderia, sei lá, se eu capturar aqui, vai uma escala ligeiramente maior do que o normal, você já defendeu a sua forma aqui no lado inferior. Eu não consigo mais penetrar, não parece que não é possível. E aí você pode pensar em fazer algo assim, mas eu acho que talvez seja urgente se defender no topo, talvez. Eu acho que você conseguiria até fazer alguma coisa assim. Já seria um pouco melhor do que aconteceu na partida, né? Faltou defender essa região de ar. Era uma defesa que eu conseguia meio que contra-atacar e ficar com o center. Então, é uma defesa... É meio que reversão de center. E não precisa salvar tudo, né? Você tentou salvar tudo porque depois que você viu que você morreu com o C, você falou Puta, eu não posso perder nada. Mas a estratégia de Mega Moe é boa porque fica um Moe o grande, né? E aí se o seu adversário tiver que invadir, tava com a mentalidade de capturar um grupo de dois. Ah, o grupo dois. É, fica assim, você pode até capturar, mas como a sua forma no entorno aqui de D não está boa, mesmo se você capturar aquele grupo lá, são três pontos no centro. Não compensa muito. Se você tomar dano aqui no lado inferior, não vai compensar. Agora, se você não tomar dano, tudo bem. É uma captura meio grátis, né? Mas vai ser difícil, né? Então, se você... Vai, digamos... Vamos voltar aqui. Então, se eu faço isso... Ah, cadê? Vai, aí, sei lá, eu poderia fazer aqui pra... Vai, digamos que eu jogue aqui e aí você, de alguma maneira, você faz tenuke e aí você captura esse grupo aqui. 5 pedras já, 10 pontos no centro, mas eu não tenho que ir pra essas duas, pra esse grupo inteiro, não acho que vale a pena. Aqui eu não sei se esse exemplo faz muito sentido, porque eu ainda tenho que meio que acionar um movimento pra cá, né? Então, se você... Se eu jogar em outro lugar, você vem pra cá e meio que salva boa parte do grupo. Mas... Só ideias aí. Mas é, eu acho que eu... Assim, o momento crucial do começo... O momento crucial do começo foi que... Você já tomou a extensão de ar, então você já lucrou bastante, você tá na minha frente já, em frente de pontos, né? Então, você tem que só cuidar do seu grupo agora. Então, quando eu faço um movimento como este, você pode, por exemplo, se apoiar na minha força e eu ainda vou ter este corte aqui, né? E aí, se eu, sei lá, se eu proteger de alguma maneira, não sei como que eu protegeria, eu posso fazer algo assim, né? E aí, tudo bem, essa pedra tá ficando mais frágil, mas... Eu também tenho as fragilidades das pedras B. Então, se continuar dessa maneira, você pode tentar fazer algo assim, não sei qual que seria o melhor movimento, mas... Tem fraquezas aqui, mas eu acho que dá pra manejar, né? Então, eu acho que uma vez que você lucrou, depois defende o que você deixou em aberto, ou então defende logo de cara. Perfeito. Assim, aí eu pego essa extensão também, é outra maneira. Quando eu fiz este movimento, aí as pedras fortes ficaram lá do topo, né? Porque, como eu tava falando, não sei se você pegou, tava falando no começo, né? Se eu defender por aqui, né? Eu tô defendendo, tô desenvolvendo o lado esquerdo, é um lado meio... Já deprimente, né? Porque tem uma pedra na terceira linha, então não vai desenvolver muita coisa. Aí, quando você faz... Aí, uma das pedras incômodas é esta daqui. Tem essa daqui, que eu acho que eu também já vi. E fica muito difícil de eu conseguir contra-atacar, porque eu mesmo tenho muitos defeitos, né? Eu tenho... Aqui fica difícil de defender, né? Aqui seria meio que um desastre, né? Tem... Já tá capturado. Tem o que eu fazer. Se eu... Se eu fizer algo assim... Não sei qual seria a melhor maneira. É, eu acho que o melhor é fazer este. Porque quando eu faço este, eu posso... Eu acho que dá pra fazer algo assim. E aí, como que eu defenderia? E é muito, muito incômodo, né? E aí, pode defender assim também. Né? É difícil, né? Um movimento... Um dos movimentos mais incômodos dessa forma inteira é B. É por isso que eu joguei pra cá. Agora, se é o melhor movimento, eu não sei. Depois eu vejo o computador. Mas... Aí, você se apoia nas minhas pedras fortes. Eu posso continuar te atacando, mas... Conforme você vai defendendo A, você ganha força, né? E você ganha também paciência. Porque... É... Eu vou ter que voltar pra, de alguma maneira, defender B. Este grupo C, ele não tá 100% saudável. Então, eu vou defender B e eu ainda tenho D pra defender. Se eu defender pra cá... Aí, você pode optar por uma variação mais pacífica, que é fazer assim. Né? E você tem uma excelente forma. Aí, de alguma maneira, eu vou ter que defender. E aí, você pode continuar a sua vida assim também. Pode fazer assim. Né? Fica difícil de já te atacar. Você tem muito boa forma aqui no centro. Apesar de que ele não tá vivo, né? Você consegue fugir pra cá. Né? Já tem forma... Razoável pra fazer olho. E eu tô meio fraco aqui. Dá pra fugir pra cá também. Né? Você tá fazendo uma região lá no topo. E aí, gente. Eu acho que eu... Já falei bastante coisa aqui. Mais alguma dúvida aí? Não, eu sou isso. Ah, legal. Obrigado a você. Obrigado a você.